A maioria sabe que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é vital, mas poucos sabem como alcançá-lo. É por isso que o Instituto de Desenvolvimento Manolipe, o IDHL, se destaca. Nós não só defendemos uma gestão emocional eficaz para indivíduos e organizações, mas também aplicamos uma metodologia polímata, única, que une ciência cognitiva com diversas disciplinas para desbloquear o potencial humano. Nossos programas de mentoria são projetados para líderes, empreendedores, conselheiros que querem ser mais produtivos, mantendo a saúde e o bem-estar. Eu sou Flávia Lipe, CEO do IDHL, cientista polímata, e já impactei mais de meio milhão de pessoas em 14 países. Com a metodologia A Equação, estamos inovando em sustentabilidade emocional, reconhecida até mesmo pela ONU. Nossos clientes se tornam não apenas melhores líderes, mas protagonistas de suas vidas e carreiras. E isso é algo que nos enche de orgulho. Escolher o IDHL significa escolher uma vida mais integrada, onde a paixão pelo que faz e a saúde mental caminham lado a lado. E quando digo que nossa mentoria é transformadora, não é apenas um esluga, é um compromisso respaldado por 25 anos de experiência e uma jornada global de impacto e reconhecimento. Reserve já a sua vaga para a Masterclass Liderança Regenerativa, potencializando pessoas para potencializar resultados. Acontece dia 4 de setembro às 19 horas. É comigo. Vem ao vivo.